Então, eu sou Felipe Onil, fotógrafo, e eu também estou no blog EusouFotógrafo.com Então, Wilton, você me perguntou o que eu achei desse possível comentário E lembrando um pouco da entrevista fotógrafo com o Miguel e o Zé, quando ele começou a carreira dele Ele falou que o carro do Mesquita, ele ia para a rua e olhava para aquelas pessoas E ficava admirado, que conhecia o trabalho das pessoas E ficava meio sem palavras na hora de falar, mas, pô, ele exaltava essas pessoas com admiração Então, respondendo a sua pergunta, é essa Essa admiração que ele sentia pelos profissionais tão grandes como o Carlos Mesquita Eu, o Zé, acredito que o seu trabalho e sua pessoa é a mesma coisa Então, eu não tenho muito o que falar sobre o seu documentário Eu só tenho que sempre exaltar a sua pessoa, porque você é um cara especial E por isso eu sempre vou fazer, divulgar o seu trabalho, divulgar tudo o que eu puder em relação a você E é isso E partindo disso, eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre o seu documentário Obrigado É engraçado o Júlio falar isso, porque as mesmas admirações que eu tenho pelo Mesquita Tenho pelo Júlio, tenho pelo Alaú E hoje eu estou recebendo isso de uma pessoa que admira o meu trabalho, que é você Ouvir isso de uma pessoa, me deixa emocionado, me deixa tocado Porque é tudo aquilo que eu sonhei um dia de conquistar Você trabalha para que um dia o seu trabalho seja reconhecido E estou ouvindo isso de você, estou muito feliz Bom, o documentário é um documentário que fala da tecnologia para os povos indígenas Que discute o uso da tecnologia pelos povos indígenas A interferência que ela causa ou não na cultura deles E de que forma eles estão usando a tecnologia Para denunciar, como forma de denúncia, como forma de preservação da sua cultura O documentário trata disso E que você teve algum tipo de dificuldade na hora de produzir e montar esse documentário? Não, assim, a dificuldade é um projeto trabalhoso De você ir em busca das entrevistas, nem sempre estar disponível É um trabalho até maior na hora da edição Quando você leva o todo para a edição Porque você precisa dar um sentido O conceito daquilo que você está pensando, que você está buscando Então é mais trabalhoso Foi um projeto aí com o Guilherme Planel O Cezinha O Daniel Planel também A equipe, a Renatinha A Bernadette Todo um grupo envolvido Para que o projeto saísse E graças a Deus saiu E é isso É trabalhoso Quando você leva para a ilha de edição O maior trabalho é justamente na ilha de edição Quais são os passos agora do documentário? O que você vai fazer com ele? Assim, o próximo passo é sempre a divulgação Você buscar Eu estou escrevendo Vou escrever em festival Nos festivais que estão abertos aí Vou em busca disso Da divulgação Enfim, assim, na verdade O meu desejo maior É que esse documentário pudesse passar para ir em escolas Mostrar o avanço da tecnologia para todo mundo Desconstruir um pouco daquela imagem que se tem do índio ainda Daquele índio todo pintado E que quer apenas trocar alguma coisa Não, o índio hoje é o índio que está antenado nas coisas que acontecem no país Que tem as suas reivindicações Que tem todas as suas demandas ali Que quer também preservar a sua cultura Fazendo filme, fotografando, filmando, seja lá como for Mas está usando isso como a maior arma que ele tem Que é a comunicação Aliás, a maior arma de todo ser humano É a comunicação, a educação e a comunicação É a comunicação, a comunicação, a comunicação A comunicação, a comunicação, a comunicação